Rafael Veiga não participou do treino do Palmeiras pela manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol, permanecendo em sua residência. O jogador já havia ficado de fora da partida contra o Juventude, no sábado, devido a uma virose. Assim, o Meia dificilmente estará à disposição de Abel Ferreira para o confronto com o Deportivo Tachira, que acontece nesta terça-feira às 21h30, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Palmeiras e Hendrick bateram o martelo e fecharam nesta segunda-feira o primeiro contrato profissional do atacante formado pelo clube. O acordo terá validade de três anos, o máximo permitido pela legislação para um primeiro vínculo profissional. O All Sport apurou com fontes ligadas ao jogador e ao viver de que a multa contratual é progressiva e deve girar em torno de 60 milhões de euros, cerca de 316 milhões de reais na conversão atual em seu último ano. Antes de 21 de julho, no entanto, nada será oficializado ou registrado formalmente. Esse vídeo tem parceria da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas e mais confiável do mundo, patrocinador oficial de Chelsea, Liverpool, Barcelona, entre outros gigantes europeus. Para começar a apostar é simples. Clique no link que está no comentário fixado, faça seu cadastro e utilize o código promocional Palmeiras hoje. Assim você irá dobrar o valor do seu primeiro depósito. É nesta data que o jogador vai completar 16 anos, e perante a lei trabalhista brasileira, estar apto a ter um vínculo empregatício profissional com o clube. Hendrick é natural de Brasília. Nascido em 2006, o jogador chegou ao Palmeiras em 2017 para atuar pelo Sub-11. Antes do verdão, Hendrick tentou a sorte no Santos e no São Paulo. Ambos não atenderam a um pedido de seu pai, Douglas Ramos, que queria alguma ajuda de custo para se mudar com o filho da capital federal para São Paulo. No Palmeiras, ele recebeu um emprego para atuar na faxina, e o jogador ficou no clube. Hoje, Hendrick tem gigantes como Real Madrid e Barcelona em seu encalço. Mas a família do garoto, muito grata ao verdão, não abre mão de que o jogador vista a camisa do Palmeiras como profissional antes de qualquer transferência. E aí, torcedor do verdão, está ansioso para ver Hendrick atuando pelo time profissional? Diga nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.